Primeiro dia útil do ano e o Zoom TV Jornal deu uma volta pela cidade para conferir a movimentação e fomos ainda conhecer a pequena Sofia, a primeira friburguense a nascer em 2017. A primeira friburguense a nascer em 2017 chegou ao município na manhã do dia 1º, por volta de meio-dia e 55, no Hospital Maternidade. A pequena Sofia Oliveira Balonecker pesou 2,350 kg, e deixou a mamãe Bruna Cristina orgulhosa. As duas seguem ainda internadas, mas passam bem. E para essa nova cidadã, a cidade amanheceu hoje quase vazia, com muitas pessoas ainda aproveitando a segunda-feira em férias. Diferente de outros anos, as vias centrais estavam limpas e a festa da virada já havia sido desmontada.